Olá pessoal, eu sou a Aninha e este é o canal Cores da Joaninha, sejam bem-vindos. Julho acabou, o mês mais comemorado por aqui, porque é o mês do meu aniversário, mas agosto precisa chegar e já está por aí. Espero que seja um mês de dias mais quentinhos, porque julho foi um mês muito frio. E eu sou a fã do calor, então quero um agosto bem ensolarado. Este ano eu estou usando o plener da marca Somos Filhas, aqui na descrição. Terá todos os links para você conhecer toda a linha de produtos Somos Filhas. Este plener tem layout horizontal e não é datado. Se você gosta do assunto plener, papelaria, você pode me acompanhar aqui pelo canal ou também pela rede vizinha. Trouxe vocês para bem pertinho, tem alguns materiais separados por aqui. Vou começar utilizando este bloquinho, que é um papelzinho que tem uma colinha no topo dele, então é um stick note. Ai, danifiquei o de baixo. A colinha estava forte, tinha puxado um pouquinho mais de cuidado. Eu estou pensando em colocar nessa lateral aqui. Então, vou cortar um pouquinho dele, vou cortar essa parte de baixo, até porque eu quero preservar mais esse degradê que é tão bonito. E aí, cortando um pouquinho, nessa parte inferior, eu tiro esse título e eu acho que ele fica num tamanho mais adequado para essa lateral. Perfeito. Bom, a aplicação, como ele se tem colinha em uma parte do papel, eu vou utilizar essa colinha bastão muito bonitinha da CIS. Que coisa mais amada. Ela é toda decorada, o corpinho dela, olha que bonitinho. O meu é um coala, pelo menos eu acredito que seja um coala, por conta do formato do focinho. Acho que se fosse um ursinho, ia ter um formato de focinho diferente. Por isso que eu acho que é um coala. Mas se vocês acham que pode ser outro bichinho, me auxiliem aqui, qual poderia ser? Eu ainda preciso colocar a numeração dos dias e eu vou utilizar os próprios adesivos que vêm no planner. Opa, faltou uma colinha aqui no cantinho. Vou colocar, ele já tá querendo levantar. Aqui também, agora sim. Eu gosto da colinha bastão, porque ela deixa o trabalho mais sequinho. Então, esses adesivos já são pré-cortadinhos com os dias da semana. Vou aplicar em cada um dos dias. Como eles são bem pequenininhos, vou fazendo uso da pinça. Pra auxiliar a retirar e aplicar de forma mais correta dentro do espaço. Mas eu utilizo adesivos de números variados aqui pra datar o meu planner. Vou trocando conforme a semana, às vezes eu gosto de uns bem coloridos, maiores. Então, eu vou mesclando essa semaninha, que é a primeira semana do mês de agosto completa. Começou no dia 5. Então, já tivemos alguns dias de agosto na semana anterior. Então, já estou com os dias, esse ladinho preenchido. E eu vou utilizar essa cartelinha de adesivos, porque vocês não sabem o que eu percebi hoje. Que eu não utilizei nenhum adesivo dessa cartela ainda. E isso é uma coisa que eu não gosto de fazer. Eu gosto de utilizar todos os adesivos que eu tenho. Essa aqui. Esses adesivos, eles são da marca Tilibra, coleção Happy. Tem aqui no canal, review, destes blocos adesivos da Tilibra. E eu gosto de utilizar todos os bloquinhos que eu tenho. Não gosto de deixar adesivos sem uso. E aí, quando eu percebi que eu não havia utilizado nenhum, eu disse, não. Preciso fazer uso destes adesivos. Então, vou priorizar hoje por utilizá-los. Colocar esse aqui. E são tão lindinhos esses adesivos. Paleta de cores tão bonitinha. Olha esse aqui com uma florzinha que graça que tá. Vou fazer uma composição com esse adesivo aqui. E... Vou pegar essa banderola, um tom de verde, e vou colocar aqui. Vou usar esse iconezinho de arco-íris também. Vou compor aqui, mesclando esses dois adesivos. Separei esse kitzinho de washi tape. Que faz tempo que eu não utilizo. E vou fazer uma composição dessas fitinhas na decoração desta semana. Olhem que linda que é essa aqui. Tem um fundo um pouco acinzentado. E essas flores, vou colocar aqui. E aí, vou fazer o uso de uma réguinha. Pra fazer o corte. Sempre acho que o cortezinho com a régua fica mais preciso, mais bem feito. Vou utilizar essa listradinha agora. Na verdade, eu acho que ela é meio xadrez, nem é listrada. Deixa eu confirmar aqui. Ela tem um grid. Nem xadrez e nem listrada. Na verdade, é um grid. Vou colocar aqui do outro lado. Olha essa listrada que bonita. Linda demais essa listrada. Essa listrada. Eu vou colocar aqui na parte de cima. Ótimo. 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 Deixa eu posicionar pra que vocês possam ver como está ficando. Ai, eu tô gostando bastante. Gostei muito de preencher o espaço aqui dessa lateral com papel inteiro. Gostei do resultado que isso deu. Eu tenho esse outro bloquinho aqui também da mesma coleção rap do anterior. Esse eu já utilizei alguns. Deixa eu ver se eu acho algum que eu queira usar. Ah, esse aqui, ó. Aqui nesse título. Vou pegar a cartelinha de adesivos que veio acompanhando o planner. Vou pegar este selinho aqui, muito bonitinho. E vou compor com esse adesivo que eu acabei de aplicar. Acho que tá um pouquinho torto. A impressão minha que ficou tortinho? Acho que não. Oi, mãe. Acho que não ficou tortinho, não. Tenho aqui esse bloquinho de adesivos. Esse aqui já tá bem utilizado. Já usei bastante. E aí, eu vou pegar esse título e vou colocar aqui em cima. Porque aí, aqui pode ser construído a minha lista de tarefas da semana. Nesse espaço. Ah, aqui tem um pedacinho de adesivo. Que provavelmente era dessa bandeirinha ali que tá. Agora, vou construir uma bandeirinha menor a partir dele. Vou pegar esta tesourinha. Que, inclusive, é da mesma coleção de adesivos da Tilibra. Vou colocar aqui no meu domingo. Não, mas eu acho que eu quero colocar... Não sei se eu quero colocar... Não, acho que eu quero colocar aqui, ó. No sábado. Isso. Gostei mais. Me agradou mais colocar no sábado. Vou subir um pouquinho a câmera. Pra que vocês possam ter uma visão melhor. Gostei muito dessa composição. Eu gosto de sobrepor adesivos. Acho que fica divertido. Me contem se vocês gostaram das minhas escolhas. Espero que tenha agradado vocês também. Porque a decoração da primeira semana de agosto está finalizada. Deixa nos comentários a hashtag agosto chegou. Pra eu saber que você assistiu até o final. E marcar seu comentário com um coraçãozinho. Aqui do lado, eu vou deixar indicado dois conteúdos que podem te interessar. Seguimos conversando. E nos vemos no próximo vídeo. Beijo. Tchau.